Por enquanto o Dalto tá ganhando de mim, é? Porque o peixe tá acostumado com o peixe sorrendo. O peixe se acostuma. Sim. A formigão, a gente vai pescar com o formigão mais tarde, vamos ver se eles vão bater no formigão. Você tem, fornece também isca aqui pro pessoal? Temos formigão, nós criamos os formigueiros. Eu tenho a saúva, eu tenho a tanajura, eu tenho o ovo de formiga graúro, eu tenho o ovo de formiga pequeno. Tenho cupinzeiros dentro do próprio peixeiro. Você vê que beleza. Então aqui ó, você vem despreocupado, não traz nem isca. A única cor que você vai trazer... É o seu material de pesca. E passa antes na pesquita comprar, daí só liga pro telefone que tá aqui embaixo, fala com o Dalto, ele já separa as iscas pra vocês. Olha lá, o Dalto do pesqueiro deixou a vara do lado do Dalto da pesquita. Que confusão de Dalto. Dá mais Dalto que lambaria aqui, gente. E eu atento, como sempre, o Dalto tem uns loil de águia, pegou mais um lambarizinho. Daqui eu vou trazer aqui pra nós vermos o lambari, ó. E esse já não é o lambari azul ou lambari de rabo vermelho. É a mesma espécie que você pegou naquela hora, né Dalto? É a mesma coisa. Então tá aqui ó, lambari. Uma opção de pesca para o curitibano. Você pode vir, sabe como, pescar aqui? Trabalha até umas quatro horas. Daí vem sair do estresse, aliviar do estresse, vem aqui no Passaúna. É pertinho, gente. Guarda o bichinho, ó. Já perdi mais uma puxada na linha lá. O homem, parece que é astral, bari, ó. Na minha belisca nem vejo. E quando puxo, vejo, não tem mais nada. Que surra que eu tô levando do Dalto hoje. É impressionante. Não é necessário você fazer força para soltar a linha na água. Só dá uma pequena estilingada. A própria ação da vara, ou seja, a ponta dela que faz a linha ir ao local que você quer pescar. Então vejo o pessoal fazer muita força para arremessar. Não necessita força nenhuma. Olha lá. Acabou com o bão, Dalto. Mais um amamado, ó. Mais um pequenininho. Mais um pequeno, né? É o que eu disse, deve ser um miúdo aqui. Deve ser um miúdo aqui, olha aí. Comprovou, ó. Ó. Sistema que o Dalto tá pescando. Chumbada em cima. Mais ou menos 10 centímetros o anzol com esse chicotinho que nós acabamos de mostrar. E 20 centímetros abaixo. Outro anzol. E pelo que eu notei, tá pegando mais no fundo. Tá pegando mais embaixo. É, daqui a pouco o Dalto vai fazer um dublê. Guarda lá, bichinho. Quanto que tá? Uns 10 a 0? Mais ou menos, viu? Eu treino mais ou menos. Não peguei nenhum ainda. Quando ele tem miúdo, tem o graúdo. Tem graúdo. Mas daqui a pouco encosta aí, daí a gente começa a pegar um atradouro. A gente ensina o que as pessoas querem aprender, o que a gente sabe, o que a gente lê, o que a gente estuda. Nas lojas, nos programas de pesca, ou seja, o nozinho que a gente fez aqui foi do seu programa que a gente aprendeu. Então tudo que vem ensinar é bom, né? Para o nosso telespectador. É isso aqui. Então aqui no Pesqueiro Angélica, além de você ter peixe à vontade, além de você ter isca à vontade, além de você ter um excelente atendimento, nós temos também um instrutor de pesca, que é o Dalto. É isso mesmo. Ele deve usar, sistema, tudo isso. Quando eu falei com o Dalto da Pesquito, que eu ia no Passa Luna com ele, ele falou, não, vamos lá no Dalto da Angélica, que lá é fora de ser atendimento. Estou satisfeito. Muito obrigado. Vale a pena, eu recomendo. Ligue já e faça a tua reserva, tá? Porque nesse domingo ainda dá para você pescar. Então agora, o que que são? Vocês estão assistindo o programa das 10 às 11, então vocês vão ter a tarde toda. A tarde toda. E ainda tem um esquema aqui, você pode ganhar um barquinho ou pode ganhar uma vara telescópica, porque o Dalto tem o tipo de um campeonato. Como funciona o campeonato? O campeonato é da seguinte forma, ele é realizado para as famílias aos sábados, domingos e feriados. Durante o mês inteiro, o pescador que pegar o maior peixe, leva um barco totalmente de fibra de vidro, com borda alta, para pescar no mar. Esse barco, inclusive, suporta um motorzinho pequeno. 4 HP? Até uns 6 cavalos. 6 cavalos. Eu já pilotei, a gente já tem um curso, já tem experiência, eu já pilotei de 10 cavalos. O homem aqui é batalhador, ele é dono do pesqueiro, fabrica massa, fabrica barco, o que mais? Eu sou técnico em fibra de vidro, de alta periculosidade, fibra de tanques e combustível. Então, fabricar um barquinho é... É coisa fácil. Fácil. Mas não tem programa de pesca? Ainda não. O louco, vai ter um programa de pesca, vai fazer concorrência. Ainda não. Então, já está feito o convite, quando você quiser, venha fazer o programa de pesca conosco. Porque você que está nos assistindo também, o Top Pesca não tem estrela. A estrela, sabe quem que é? São os peixes e a natureza. E é o programa de pesca do Pescador Paranaense, que você que está nos assistindo, também pode participar. É só passar um e-mail para nós, ou mandar um fax, que está aqui embaixo. Ou ligar para Pesquito e dar uma sugestão. Numa dessas, você pode ser o nosso próximo pescador convidado. Ele tem um cardápio completo de iscas aqui. Essa, por exemplo, que minhoca que é? Essa é a minhoca da Califórnia. Californiana, mas é minhoca grande, hein? É, muito bem criada, com ração. Ah, com ração. Com ração. Olha o tamanho dela. Um inseto vivo, ela se mexe mais na água, né? Sim. Então, e ela é apelidada de Brigitte, porque ela tem a bundinha grande. E a bundinha é meio durinha. Ah, por causa da Brigitte e Bardoa. É, exatamente. Então, a apelida dela é Brigitte. É criada com frutas e criada com palha de milho. Ela é altamente higiênica. Não tem nada, nada, nada. Não pode transmitir doença. No nosso pesqueiro, com certeza absoluta não. Olha, eu já fui em vários pesqueiros aqui no Paraná e no Brasil. Mas eu estou para ver um pesqueiro com uma variedade de iscas como você tem aqui. Meus parabéns. Muito obrigado. Então, vamos experimentar. Já que você trouxe, eu estou levando a surra, porque esse bichinho do pão ele me come e tudo não pego. Daqui a pouco eu vou mudar o sistema. É que é minha especialidade, não é, Lambari? A sua especialidade é outra. É, mas eu gosto também de pescar laranja. Mas na tarde você vai surrar ele. Vamos ver, vamos experimentar a Brigitte viva, porque esse bichinho do Dalton aí, eu acho que ele é ensinado. Só pega na linha dele. E tem pescador que tem nojo de pegar na minhoca, então pesca com o sagu, pesca com o bichinho do pão. Olha aqui, então está aqui a Brigitte. Vamos ver se vai dar resultado. Numa dessa, a isca é essa. E se for, Dalton, não vou te emprestar não. É, o bom depois até é na minhoca, né? Minhoca, experimentar. Olha lá, hoje já correu. Não. Eu acho, eu estou com uma impressão seguinte, Dalton. O Dalton da Pesquito, ele me sacaneou. Ele montou errado essa avalia e está com linha grossa. Eu estava vendo a linha dele, é um fio de cabelo. A minha acho que está com uma linha 30 aqui. E um detalhe, ele está com um chumbo mais leve que o teu. É, não, mas é que ele já sabia, né? Daqui a pouco eu vou mudar de linha. Eu vou mudar e já mostrar para vocês como se prepara a... Olha lá. Uh, como funciona, gente. Já foi para o fundo. Olha lá, deitou a pena. Ah, funcionou a tarde a Brigitte. Ah, Brigitte, Bardot. Isca bunduda. Olha aqui, olha. É pequeno, mas já peguei o meu. Estava na hora já também, né? Estava preocupado. Deus do livro, ficar sapateiro aqui no local desses que tem tanto peixe assim, ó. Ó, olha meu samburá aqui, gente. Para não dizer que é mentira. O Dalton já pegou uns 12, 15. Vou mostrar a quantidade de peixe que tem aqui, ó. Tem uma pedra e um lambariço, ó. Afinal da tarde nós vamos contar para ver quem que pega mais. Claro que eu vou perder para o Dalton, né? Porque o Dalton é especialista nesse tipo de pesca. E olha, e a vantagem da Brigitte, ó. Ela não perdeu, está lá ainda. É uma escadura. Então, vamos na dica aqui do Dalton. Ele está me dando a dica. E como eles conhecem, E você que está também aprendendo a pescar lambariço aqui com o Top Pesca, Com os dois Daltos, né? Hoje é Daltos carga dupla. Então, devagarzinho, ele vai mostrar como que cisca corretamente. Esse outro teu aqui. Ó, a gente coloca na bundinha, Porque o nome Brigitte é justamente aquela bundinha dura que ela tem. E ela vai ficar assim, ó. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, não precisou passar daquele jeito. Não. Ó. Só ultrapassa, ó, na bundinha dela. A bundinha é dura. E como eu falo sempre, não é necessário esconder o anzol. O peixe não sabe o que é. Olha aqui, ó. Vê se o peixe não vai ficar louco com essa isca. Pediu para o Luís, o nosso cinegrafista, acompanhar a caída da boia. Quer ver? Talvez eu não pegue. Mas, com certeza, já vai correr. A isca mexendo daquele jeito, o lambari fica doido. A outra macete, ó. Se você for pescar em rio, ou estiver ventando muito na represa, o que eu faço, ó. Eu pego a ponta da vara e fico apontando para a boia. Para mim ter um senso de direção para ver se o peixe está movimentando. Ó, já briscou. Deitou. Ó. Ó. Viu como afundou? Na hora. Só que a pecinha de trás aqui bobeou. Mas, olha aqui, ó. Anzol limpo. Isca Brigitte. Fornecida pelo pesqueiro Angélica. Vamos por outra? Vamos. Olha aqui, ó. Olha a mordomia aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem até um iscador aqui. Então, aqui o Doutor faz tudo. Só falta pescar. Mas pescar tem que ficar com nós, né? Não é, Brigitte, agora? Ah, isquinha. Olha lá, olha lá. Correndo, correndo. Acabou com mais esse dardo. Mais um, olha aí. Pequeno, mas valeu a pena. Já vamos pegar o pai dele daqui a pouco, aí. Mas esse porte, mostra para o pessoal. Aqui você pega de monte. Nós temos que mostrar a realidade. Não é só peixe grande, não. Lambarizinho pequeno, mas esse que é bom de comer, né? Para fritado, assim, é uma delícia. Vamos samburai. Final do dia, o Dalton vai preparar um lambarizinho. E peixe, gente, é bom de comer na hora. Então, ó. O que eu tenho aqui, risca? Primeiro pote. A isquinha chamada Brigitte, que o Dalton cria. Aqui eu tenho a minhoca californiana. Sagu com corante verde. Sagu com corante vermelho. Groselha. Groselha. Sagu com corante laranja. Tá, bichinho do pão que eu já mostrei. A massa para carpas estilápias. Também groselha. Tem a massa verde, que é a massa erva doce. E ao lado aqui, a ceva, que o pesqueiro angélica e as indústrias iscas, papa-peixe, fornece. Vou falando em ceva, vou dar mais uma cevadinha. Então, agora eu estou indeciso o que usar. Então, como o Dalton está pegando no bichinho do pão, no anzol de baixo, eu vou usar o bichinho do pão. E no anzol de cima, eu vou usar a Brigitte. Vai lá, campeão. Vai, mãe. Vamos, barizote. Bichinho do pão. Bichinho do pão. Você vê como o peixe muda. Por isso que é bom trazer o cardápio, como eu mostrei anteriormente, né? Ele muda o comportamento dele de hora em hora. Daí, assim, top de massinha, daí ele quer sagu e assim vai indo. Enchendo o samburá. E assim a gente vai indo. Dalton, para esse tipo de pesca, quantos tamanhos de vara você recomenda para que o nosso telespectador venha pescar aqui e não passe dificuldade? Olha, o ideal é o pescador ter no mínimo aí umas três varas. Três varas? É, de três comprimentos diferentes. Qual os tamanhos que você recomenda? O ideal é ter uma vara de três metros e meio. Que é como essa que nós estamos usando? É, mais curtinha para você pescar mais próximo do barranco. Há outras que sejam aí a faixa dos quatro e meio, quatro e sessenta, né? Sim. E se não, caso não está pegando também, você vai mudar. Daí você vai para a vara mais longa, no caso, para pescar mais longe, né? Mais de cinco e quarenta. De cinco e quarenta, até várias de seis metros, seis metros e meio, né? E qual a marca de vara que você recomenda? Aí a melhor é das varas da Fleming, né? Então, tá, ó, o Dalto é especialista e um dos campeões de pesca de lambari. Ele só usa varas Fleming. Na pesca com iscas naturais, também não foge muito a regra da pesca com iscas artificiais. Troque de isca até achar a isca que o peixe quer. Então, hoje, as iscas campeãs são o bichinho do pão e a Brigitte. Não experimentamos a minhoca. Daqui a pouco eu vou experimentar a minhoca. Beleza! Olha que chulapão! Daqui, ó, deixa eu mostrar para o pessoal. No sagu? Não, na Brigitte. Olha só, gente, que lambari que o Dalto do Angélica pegou. Tenho que falar o Dalto, ó. Lindo lambari. Esse porte é comum aqui, Dalto? É comum. É comum? Nessa época do ano é comum. Beleza, hein? Olha lá, e outro Dalto pegou outro. Olha lá. É só os Dalto que pegam. É só Dalto. Olha só daqui, vamos ver se é o seu irmão. Vamos mostrar aqui. Um irmão do outro, ó. Mesmo cardume, um pouquinho menor o teu. Parabéns. Mas é mesmo, ó. Viu só quanto peixe tem aqui no Pesqueiro Angélica? E pertinho de Curitiba, não precisa viajar longe. Com todo o conforto, um atendimento nota mil. Vai lá. Parabéns. Obrigado. Minhoca californiana. Também transpassa. Também transpassa, costura. Como essa minhoca aqui do Dalto é tamanho família, tá? Nós vamos pegar agora, sempre tem esse estiletinho que além de te ajudar a cortar a linha e evitar que você corte o dente, ele vai te ajudar a cortar a minhoca. Para você não precisar cortar a minhoca no dente, né? Eu quando era moleque, viu, Dalto? Quando eu comecei a pescar, eu até escrevi uma matéria no jornal que acredita em você no Primeira Hora, porque todo sábado tem a coluna da pescaria no qual nós do Top Pesca escrevemos. Então, vamos lá.